O Tribunal de Contas do Estado dá um salto de qualidade na fiscalização das obras de pavimentação asfáltica nos municípios paranaenses. A partir da contratação da empresa Dalcon Engenharia, mediante licitação, o Tribunal vai verificar a qualidade do material empregado e também averiguar se as obras executadas estão em conformidade com aquilo que foi definido nos projetos. Está sendo retirada a amostra da capa do asfalto, a capa é isso que a gente passa sobre ele, da amostra da capa do asfalto. Nessa amostra vão ser verificadas a qualidade desse asfalto e a espessura, tudo se está de acordo com o projeto. E estão sendo retiradas também outras placas que tiram a capa e a base do asfalto. Nessas capas, que são amostras maiores, nesses quadrados, é feita, além da espessura, a qualidade pelo teor de betume, que betume é esse preto que a gente vê no asfalto, e também a granulometria, os tamanhos das britas, das pedras, elas estão de acordo com o projeto. Os municípios não têm estrutura adequada para fazer esse tipo de fiscalização. Obviamente que os laudos das empreiteiras são cobrados, mas dificilmente eles são confrontados com outro laboratório que possa fazer essa confrontação de dados. E é nesse sentido que o tribunal vem atuando, obviamente que por amostragem, porque o tribunal não tem como fiscalizar os 399 municípios ao mesmo tempo, mas a gente tem feito esse trabalho no sentido de fazer com que aquele dinheiro, aquele recurso público seja realmente bem empregado. A partir da fiscalização realizada no local das obras, será emitido um relatório da auditoria. Caso seja identificada alguma irregularidade, o tribunal de contas abrirá um processo de tomada de contas extraordinária. O objetivo é quantificar o dano aos cofres públicos e identificar os responsáveis, que terão de devolver o dinheiro. Eles ainda podem responder a processo por improbidade administrativa. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.